E aí galera, vamos fazer mais uma questão aqui, relacionadas principalmente a fungo. Pega lá na página 642 de vocês, questão 4 do livro de vocês. Em relação aos fungos é correto afirmar, vamos lá então. São procariontes, para, 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 já elimina aí, gente, dos cinco reinos, tá? De todos os seres vivos que nós temos, o único que é procarionte é quem? Monera, tá? Que engloba quem? As bactérias, as arquebactérias. Todo o resto do pessoal é o que? Eucarionte, incluindo os fungos. Então, já elimina por aí. Fungo é eucarionte, ele não é procarionte, tá? Então a letra A tá errada. B, não possuem organelas celulares. Claro que possuem, gente. E, pois a estrutura deles é constituída de capsídeo. Capsídeo é uma estrutura proteica que recobre o que? Vírus. Lembre-se disso, tá? E sim, ele tem organelas celulares. Vamos lá. C, são classificados em quatro classes. Sarcodina, Ciliófora, Flagelata e Esporozor. Gente, essas quatro classificações são quem? São as classificações dos protozoários, quanto ao seu modo de locomoção. Não tem nada a ver com fungo, essa é a alternativa C. Vamos para a próxima. D, são nocivos à saúde, pois todas as espécies causam micose no homem. É, gente. Se todas as espécies causassem micose ao homem, não seria recomendado você comer aquele champignon no estrogonofe de vocês, né? Então, não. Não são todas as espécies que causam micose ao homem, tá? Então a sua alternativa tá errada também. Sobra, então, a letra E. São eucariontes. A maioria deles possui estrutura composta por um emaranhado de filamentos designados ifas, cujo conjunto se chama micélio e também existem formas unicelulares, que são conhecidas como leveduras. Perfeito. Letra E. Questão simples sobre fungo. Gente, então vamos para a próxima questão. Vim com o Náguardo de vocês. Forte abraço. Vim com o Náguardo de vocês.